Olá pessoal, como vão? Hoje estaremos fazendo o Nightmare do Xeno. Sim, Xeno está aqui. Como o Xeno apareceu hoje, eu acabei esquecendo do evento da... Na verdade eu acabei esquecendo do evento da... Acabei esquecendo do evento da Silva, então é aí. Sem vídeo, eu acho. Mas enfim... O Diablos... Ele tem uma mecânica que marca os seus... Os seus personagens, então... Mas dá pra você limpar usando o skill, então é algo legal. Quando ele fica com 50% menos, ele começa pra ter área. Então, cuidado com isso. Esse time aqui eu só tô levando, sei lá, personagens que eu queria usar. As mates eu queria usar por causa que... Por causa do rebalance delas. Que a... Adulança chamas finalmente... Pode entrar multi-hate. Isso é muito bom, meu Deus do céu. Ah, Sakura, porque... Tadinha da Sakura Mestre, mas... E... Il pra salvar as coisas e... Julieta pra salvar as coisas também, caso... Tudo vai por água abaixo. Ahn... Grid, como de costume. E... Somons. Meio que o padrão que eu geralmente uso. Ahn... O Sambathon, ele mais tá aqui por causa do HP, do que pela cura dele. Porque eu não acho a cura dele lá das melhores, mas... Enfim... Ahn... Elysian, porque realmente faz muito tempo que eu uso o Elysian. Enfim... Let's gooo! E... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Para acabar com, o Tadaku... Ahn... Um... 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 Uau! Um... Se inscreva no canal. Eu vou te dar uma flor de vocês. Flau! Fim! 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 O que é isso? 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 O que é isso?